Eita, o coca é seco viu, coca é seco Ai, vem pro meu pé bichão, tá me cheirando o tempo todo hein E aí pessoal, não é fácil não viu, tamo aí, vou carregar mais madeira pra gente finalizar nosso viveiro, valeu E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí